A casa do moço A casa do moço Tem moço, tem moço Tem baião de dois A moço, a moço A moço, arroz, feijão É bom tirar, já tem tempo no fogo Não foi panela de pressão Muita força na mão deixou o couro solto A moço, a moço, arroz, feijão É bom tirar, já tem tempo no fogo Não foi panela de pressão Muita força na mão deixou o couro solto De cima é casar de boneco E olhando do teto boneca de osso Na casa do moço A antena bem traz a novena e notícia do povo Na casa do moço Tem lata que guarda falada Chamada gordura de porco Na casa do moço Tem moço, tem moço Pro moço, tem baião de dois A casa do moço Foi feita de palha e tem chão batido A casa do moço Tem moça, tem moça Menino, pilão, vestido, comprido A casa do moço Tem poço Casar sem portão Tem palha no bolso A casa do moço Tem osso Tem fosso Fogão sem bujão Madeira no fogo A casa do moço Tem ano Tem café no pano Coado no coco Citreira Pé de capim santo Retalho de pano E na sorte do moço Na casa do moço Tem moço Aqui junto com o moço Cuidado o pescoço Na casa do moço Tem moço Tem moço Pro almoço Tem baião de dois Na casa do moço Tem moço Aqui junto com o moço Cuidado o pescoço Na casa do moço Tem moço Tem moço Pro almoço Tem baião de dois Naquele canto eu Fui encostar O outro canto tá Quente do sol Na tua casa fui Fui fazer visita Fui Fui pegar uma dica Fui De fazer comida a carvão Naquele canto Eu fui encostar O outro canto tá Quente do sol Na tua casa fui Fui fazer visita Fui Fui pegar uma dica Fui De fazer comida a carvão Na tua casa fui Fui fazer visita Fui Fui pegar uma dica Fui De fazer comida a carvão Minha maleta é um saco Meu carinha deu nó Minha maleta é um saco Meu carinha deu nó Fui 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 Fui